e fala galera tudo beleza com vocês estamos aqui de volta com mais um quadro quem vence e hoje o participante será saitama será que ele vai conseguir derrotar todo mundo com apenas um soco vamos ver se você é novo por aqui se inscreva no canal deixe seu like seu comentário e vamos para o vídeo mas antes pessoal eu quero falar duas coisas primeiro a versão do saitama que vai ser analisado aqui será o saitama das duas primeiras temporadas de one punch man que é o saitama do anime e da hq também então da webcom que não será levado em consideração aqui por enquanto e o outro recado é que eu peço pra você assistir até o final isso vai ajudar muito o canal a crescer e divulgue com seus amigos agora vamos para o vídeo sem mais enrolação galera antes de começar o vídeo quero dizer uma coisa você sabe porque a gente consegue jogar futebol até mesmo no escuro é porque a regra é clara e o primeiro da lista é o caos sim o amiguinho do tenchihan ele iria chegar para o saitama bater no saitama jogar poder no saitama e vendo que o saitama não ia sair do lugar ele ia se agarrar no saitama e se explodir as únicas palavras que o saitama conseguiria dizer seria que tédio chance de vitória do caos 0% o próximo da lista é o punho de ferro um dos maiores artistas marciais da marvel ele tem um soco muito forte inclusive ele já foi capaz de danificar o traje do homem-aranha de ferro homem-aranha da guerra civil bem ele iria chegar para o saitama como ele é muito bom em atos marciais ele iria se esquivar ou tentar se esquivar de ataque do saitama mas convenhamos o saitama conseguiria vencer ele com apenas um golpe chance de vitória do punho de ferro também 0% o próximo da lista é o napa o ex-general do planeta vedito já que o planeta vedito foi destruído é muito forte bem também tem uma boa resistência inclusive ele tem um poder destrutivo até que bom ele destruiu uma cidade com uma explosão que foi visto até do espaço isso calculando dá um bom um baita de um peito em porém não vou calcular isso aqui não bom e apesar de tudo todo esse poder que ele tem aí a verdade verdade seja dito aqui e o saitama só precisaria dos socos normais consecutivos para lidar com o napa chance de vitória do napa 5% o próximo a ele será que quem parte será que quem parte e tem uma batalha aqui no canal se você não viu o link na descrição bem ele é muito forte muito resistente vamos lembrar que ele acabou com meteoro do tamanho de uma cidade praticamente aqui o saitama iria ter bastante dificuldade mas convenhamos também usa usar aqui não ia ter o que fazer contra o soco sério do saitama por exemplo chance de vitória do zaraki empate frente a isso 15% o próximo da lista é estar ouça bem estar ouça também tem uma batalha aqui no canal se você não viu na descrição também o link mas aqui rola uma coisa engraçada o saitama tem várias vantagens sobre ele mas eis que ele tem simplesmente o calcão que devolveria a saitama todos os golpes com o dobro de dano e como o saitama basicamente só tem ataques físicos o calc seria a arma perfeita contra o saitama não é bem realmente poderia ser agora temos que levar as outras coisas em consideração também na velocidade do saitama enfim contudo que a gente viu do saitama e do estar ouça o saitama ainda tem vantagem mas ele poderia perder um combate por exemplo se fosse afetado pelo calter chance de ativar a vitória do estar ouça 25% e o próximo da lista é o núcleo de sonic x agora vai ficar difícil para o saitama olha só o doutor eggman conseguiu simplesmente destruir a metade da lua e depois ele reconstruiu essa metade ou seja a lua estava metade lua e metade metal só que ela estava pesada demais para obitar o que aconteceu o núcleo foi lá e deu um soco na lua e ela orbitou ou seja com um soco o núcleo fez a lua se mover a ponto de orbitar fica muito difícil lidar com alguém assim mas ainda o saitama tem vantagens como velocidade e até mesmo durabilidade chance de vitória do núcleo 37% e o próximo da lista é o de anote ou fanático ou caim marco agora que fica muito difícil porque é muito forte muito resistente e além do mais ele tem um poder lá que ele tá quase que força cinética infinita ou seja ele é basicamente imparável nem o hook da guerra mundial conseguiu o parar agora eu deixo aí para vocês nos comentários coloquem aí você acha que o soco sério do saitama pararia o fanático eu quero ver nos comentários aí em chance de vitória do fanático 48% e o próximo da lista é o lobo o mercenário da dc bem logo é muito forte muito resistente e mortal logo é tão forte que conseguiu puxar solares solares que é basicamente uma entidade com a massa do sol ou seja basicamente o lobo puxou um sol fora que o saitama não tem o que fazer contra a imortalidade do lobo chance de vitória do lobo cinquenta e cinco por cento e o próximo da lista é o rei sei Godzilla bem aqui é simplesmente absurdo esse Godzilla aqui é o Godzilla dos quadrinhos ele é tão absurdo que conseguiu sobreviver a um buraco negro e suas células são fortes o bastante para aguentar sóis explodindo realmente aqui fica muito difícil chance de vitória do rei sei Godzilla sessenta por cento e o próximo da lista é o gladiador ou superman da Marvel como vocês querem chamá-lo bem ele basicamente tem força para quebrar um planeta com alguns golpes outros fora que ele já entrou dentro de uma estrela e não sentiu absolutamente nada já saiu na mão com o com o Thanos bateu no galactos enfim a lista é completa chance de vitória do gladiador setenta e dois por cento e a próxima da lista é arali bem aqui aqui já fica ridículo já porque essa menininha simplesmente foi capaz de partir a terra em quatro pedaços como se fosse uma laranja apenas com um golpe parada não tem nem como chance de vitória da arali sobre o saitama de 95 por cento e o próximo da lista é o superman pré crise é ele mesmo o superman da era de prata bom ele também já tem uma luta por aqui mas eu não vou dizer muita coisa não só vou mostrar uma imagem olha só tem como competir com isso aí chance de vitória do superman noventa e nove vírgula nove por cento o superboy prime que quebra realidades com as mãos galactos que erradica galáxias a rodo tor buster que a armadura que o homem de ferro fez que competiu com o toque a força do sojin que é multiversal bios que pode acabar com galáxias ea universal também lefrize que tem toda o todo poder de uma tropa nem mesmo todos eles são personagens que são assim muito acima do saitama e que com certeza venceriam ele em um combate chance de vitória desses personagens sem por cento bom pessoal é isso chegamos ao fim de mais um vídeo bem você não concorda com personagens que estão aqui nessa lista porque não eu quero saber coloque aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo assim na medida do possível possível lembrando galera que é apenas uma opinião então vamos maneirar aí nos comentários mas enfim pode comentar aí que eu vou responder e eu quero ver também a sua lista não somente a minha lista mas eu quero saber a sua lista quem você acha que seriam os vencedores e os perdedores contra saitama lembrando galera mais uma vez que esse saitama é o saitama da do mangá e do anime ou seja até a segunda temporada do de one punch man pessoal muito obrigado por você ter assistido até aqui agora se você é novo aqui não deixe de se inscrever no canal deixe seu like seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais vídeos com os dois amigos aí e é fã do saitama para ver o que eles falam e até mais falou valeu fui